I can feel your waves flashing on my face Better off this way, cleanse my eyes till I grab dry Yeah, vale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PSS 2020 aqui no canal Dessa vez iremos falar sobre a DLC 3.0 mais uma vez No último vídeo, como vocês sabem, né pessoal, eu consegui falar basicamente tudo Porém, eu ainda não tive acesso à lista de todas as faces, todos os uniformes e coisas do tipo Então hoje nós iremos aproveitar pra mostrar as últimas coisas que faltou no último vídeo Em relação a essa que foi a terceira atualização do game, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve no canal Pra não perder mais nada de PES, nada de FIFA, nada que tem pra sair futuramente, beleza? Então vamos lá, vamos começar O vídeo de hoje vai ser bem curto, vai ser bem rápido Vai ser só pra eu mostrar algumas coisas que faltaram naquele vídeo Na real não faltou nada Eu consegui pegar tudo que veio porque foi uma DLC bem limitada em conteúdo Veio coisas bem bacanas, mas se bastou nessas coisas bacanas Não veio um bom conteúdo em boa quantidade, né pessoal? Então iremos falar, na real eu irei mostrar a lista de faces, né? Vocês já estão vendo as faces aí de fundo As faces todas, todas elas que foram adicionadas Porque até então eu não tinha acesso ainda à lista de faces Também nem à lista completa de uniformes que foram mexidos Eu só sabia que aqueles uniformes foram mexidos Porém, nós não tínhamos todos eles ainda, beleza? Então vocês estão vendo aí algumas faces novas que foram, que chegaram, né pessoal? Algumas foram alteradas de desenho 3D para o escaneamento Que já fica uma mudança, mano, gritante, né pessoal? Mas primeiramente vamos mostrar a lista de faces que chegaram nessa DLC 3.0 A maioria eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente Porque não teve muitas diferentes, né pessoal? Porque como vocês sabem, tivemos 25 faces liberadas anteriormente Antes da DLC ser liberada E com o lançamento dela vieram um total de 33 faces no game Entre elas temos Kostrit, Bakenbauer, que é o MyClubLegend, né pessoal? O Souza, do Awali Também temos da Premier League, o Minx, Joelinton, Shuzuri, Soyonku Soyonku, Tomori Também temos Elliot Saka E também o brasileiro Martinelli Da Liga tivemos a seguinte face Sevilha, o Reina, o Júnior, o Budimir, Febas, Hernandes e Cubo, Mohamed Mohamed, todos esses do Mallorca, né pessoal? Todos eles do Mallorca Teve muitas faces incluídas e a equipe também virou licenciada, né cara? Então talvez tenhamos um possível parceiro aí pintando futuramente Também tivemos o Renan Lodi do Atlético de Madrid Da Série Atim Tivemos a pata do Atalanta Tonale também do Brescia, beleza? Também da Liga 1 tivemos o Benítez Atal e também o Trauco Que foi sim a alteração em suas tatuagens E não só a face, porque é só a face de era escaneada desde a época do Flamengo Mas sim em suas tatuagens Aí de divisa tivemos o Malen Da outros da Europa Perisic, do Bar de Munique Coutinho também do Bar de Munique Que também teve um aprimoramento nas suas tatuagens Da Liga Águila, né pessoal? Que seria a tal Liga Colombiana Tivemos o Cano Que atualmente era independente do Medellín Mas infelizmente ficou genérico após essa atualização Da Super Liga Clássica tivemos o Cigale, né pessoal? Do Racing Club E do Brasil tivemos o Pará Que teve suas tatuagens removidas O Bruno Henrique, do Flamengo E também o Antony, do São Paulo Então se bastou isso, infelizmente Em quantidades de faces Tivemos bem limitado, né? Uma DLC bem limitada em faces Vieram todas praticamente que eles já haviam anunciado anteriormente As únicas mesmo que vieram a mais São as faces do Mallorca, né pessoal? Que foram muitas e muitas mesmo Que eles ainda não haviam anunciado Pelo menos a maior parte delas O que você achou dessas faces? Você viu a maioria delas? A minha surpresa mesmo Ficou por parte do Antony, do São Paulo Do Bruno Henrique pra mim O Martinelli, o Joel Então mais pelas faces brasileiras Porque as outras não são tão conhecidas assim É claro Perisite, Coutinho Já tinham faces Porém, eles mudaram a face Para uma nova escaneada Que ficou com um grau de qualidade Bem superior do que a antiga E além disso também, pessoal Vamos ver aqui as listas de kits Que foram mexidos Não foram apenas aqueles sets Que mostrei no vídeo, né pessoal? Porque eu mostrei apenas sets de seleções Claro, a maioria é seleção Europeia Mas tivemos mais algumas outras equipes Que também tiveram alterações em seus uniformes National Team Tivemos a Irlanda, Irlanda do Norte Escócia País de Gales Espanha Bélgica Itália República Tcheca Alemanha Rússia E Japão Essas são as seleções Que houveram alterações em seus uniformes Que são as que eu já mostrei ontem pra vocês Da Liga tivemos o Mallorca Que virou licenciado Da Liga Italiana Tivemos o Chievo Verona Pescara Espésia Juve Estabia Prozinone E Cosenza Que eu acho que é da segunda divisão Da Liga Italiana Obviamente Liga 2 Que é a segunda divisão Da Liga Francesa Tivemos o Le Havre Não necessariamente são novos uniformes Às vezes são os uniformes corrigidos Ou um novo uniforme adicionado Coisa do tipo Na Liga Divisa Tivemos a Dom Denrag Da Rússia Premier League Tivemos o Spartak Moscou Lutos da Europa Panathinaikos Também tivemos o Galatasaray Da Liga Turca Da Serie A do Brasil Santos O São Paulo Fortaleza E o Ceará Receberam novidades Em seus uniformes Da Serie B do Brasil O Criciúma Recebeu alteração Em seu uniforme Superliga Equipes Clássicas O Huracan E também o Lanús Da Liga Nos Liga Portuguesa Marítimo Ledbrokes Premier Chip Tivemos o Rangers Toyota Tivemos uma boa quantidade De equipes Que eu não vou citar Porque a maioria São tudo Não sei se vocês não conhecem Ou nem sequer jogam Mas está aí na tela Para você Caso signifique Alguma coisa Para você Está aí na tela Todos os uniformes Que ocorreram Mudanças Então Bem legal Bem quantitativo Em questão de uniformes Os brasileiros Não tiveram muitos uniformes Incluído A maioria mesmo Foi correções Em seus números Ou coisa do tipo E também Pessoal Coisa que eu não trouxe Para vocês No vídeo No último vídeo Que esse vídeo Estou gravando na sexta Mas vai sair no sábado Que sim Tivemos mais algumas lendas Do Manchester United Que foram incluídas Que eu não falei no vídeo Mas sim Tivemos a inclusão Delas hoje Sim Hoje Elas foram incluídas Então tivemos a lenda Do Enzy Cole Legend Player Do Manchester United Também tivemos a inclusão Do Dwight York Também do Manchester United Escará do dia 5 de dezembro Até o dia 9 Que elas serão retiradas Né pessoal Também tivemos o Scholes Que é mais uma lenda Que já estava presente Anteriormente no PES E agora Ela está disponível No empresário do MyClub Bom Como vocês lembram No vídeo de ontem Né pessoal Ontem a Korami Cometeu um erro Uma gafe Bizzarríssima Né cara Gravíssima Que não poderia acontecer Que eles simplesmente mudaram O nome das equipes Do squad Que vocês podem comprar Para utilizar no MyClub Que tem uma novidade nova Que eu falei no último vídeo Que você pode se comprar Elencos pré-prontos Para vocês jogarem Na Master League Né pessoal E eles tem um valor Simbólico de 15 reais Sim E vocês lembram E vocês lembram muito bem Que eles cometeram Uma grafe Errando o nome Das equipes Né pessoal O Barcelona Estava Barcelona O Arsenal Estava Arsenal Escrito com C Né cara Então isso realmente Repercutiu muito Por todas as redes sociais E logo após Eles corrigiram Esses problemas Mas após eu fazer Algumas pesquisas Obviamente eu não comprei Eu vi algumas pesquisas De outras pessoas Que compraram E basicamente pessoal Isso Esse squad Vamos nos especificar Ao squad do Barcelona O que que ele nos traz É apenas o elenco do Barcelona Ou não traz mais Algumas outras coisas Sim pessoal Traz mais algumas Outras coisas O squad do Barcelona Que custa 15 reais E 50 centavos Logo quando você compra Né pessoal Você ganha um tema Para o menu principal Com os atletas da equipe Como vocês estão vendo Aí o Griezmann Não é apenas o Messi Como era anteriormente São atletas Do Barcelona Que você Vai passando E vai vendo Não só do Barcelona Mas também do Arsenal Caso você compre do Arsenal Ou do Manchester United E assim por diante Também vocês ganham Uniformes clássicos Né pessoal Uniformes clássicos Da equipe do Barcelona O time vem com Formação padrão E espírito 99 de equipe E level 1 Né pessoal Ou seja Nada upado E vendido Ou substituído Por outros atletas Vocês ganham todos No level 1 Para evoluí-los Você não pode fazer alterações Nesses elencos Agora você compra O elenco do Barça Ou do Arsenal Ou do Boru Ou do Bruxia não Né cara Ou do Bayern Vocês não poderão Fazer alterações Nesses times Vocês terão que jogar Com eles E terão que evoluí-los Né pessoal Então o que você acha? Você acha que vale a pena Pagar 15 reais Para ter essas vantagens? Eu não sei Deixa aqui nos comentários A sua opinião O vídeo foi esse Foi bem curtinho Foi só para trazer Mais algumas informações Que tínhamos pendentes Que eu não tinha trazido Anteriormente para vocês Então espero que vocês Tenham curtido Já deixa o seu like Também se inscreve no canal Para não perder mais Nenhuma informação De tudo que eu tenho Para trazer para vocês Futuramente Agora sim Começaremos a falar Sobre a DLC 4.0 Que sairá na metade Do mês de fevereiro Né pessoal Então falta Cerca de dois meses Ainda para teremos O lançamento E assim que tiver Mais informações Já iremos começar A conversar Sobre o que virá Dentro dela Beleza? Eu fico por aqui Pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau Tchau